Bom dia pessoal, tudo bem? A rotina de treinamento de um maratimista é composta de ciclos consecutivos de 5 dias. Nos 3 primeiros dias, ele realiza treinos diversificados, alternando corridas e exercícios de fortalecimento muscular. Para evitar desgaste excessivo, os dois últimos são dias de folga, não sendo realizado qualquer tipo de treino. Sempre que seus dois dias seguidos de folga caem em um sábado ou em um domingo, e apenas nesses dias, o maratimista visita seus pais, que moram em outra cidade, chegando no sábado e voltando no domingo. O número de dias transcorridos entre duas visitas consecutivas do maratimista a seus pais é igual a... Então pessoal, percebam que nesse exercício o ideal é a gente contar uma espécie de calendário, tá bom? Bom, a banca diz que o maratimista tem um ciclo composto por 5 dias, certo? Sendo que desses 5 dias, 3 são destinados para a realização de corridas e exercícios de fortalecimento muscular, enquanto que os outros 2 dias são destinados para folga. E aí sempre que possível, né, quando caem no sábado e no domingo, esse maratimista visita a seus pais, tudo bem? Então vamos montar aqui essa tabelinha. Eu vou colocar aqui para vocês algumas colunas, certo? E essas colunas são referentes aos dias da semana. Então, por exemplo, ó, aqui vai ser uma segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e o quê? Domingo. E aí, aqui eu vou colocar algumas linhas, certo? Tudo bem, pessoal? Estão entendendo? Estou colocando algumas linhas, então. Então... Então, eu vou fazer de xizinho para indicar que é dia de foca. Aqui ele não treina, aqui ele não corre, certo? Que é o quê? Num sábado e num domingo. Porque no sábado ele visita os pais e aí no domingo ele retorna. Aí depois ele treina três dias, ó, um, dois, três, depois folga dois, certo? Deixa eu deixar aberto as cartas aqui. Aí ele folga esses dois dias. Aí depois o que ele faz? Ele treina três e aí folga dois. Aí vamos fazendo, né, ó. Aqui, 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 aí, treina, 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 aí folga dois dias. Treina três, um, aí folga dois. E eu vou ficar fazendo isso aqui até quando? Até chegar o próximo sábado. Porque ele quer saber os dias que serão transcorridos entre uma visita e outra, certo? Então, vai, folga dois, treina, treina. Aí, folga dois, treina, treina. E aí, folga dois. Opa! Aqui, então, foi a próxima visita aos pais. Ele veio nesse dia, vou fazer até uma seta bem grande pra vocês de vermelho, ó. Ele visitou os pais nesse sábado. E aí, a próxima visita foi aqui, ó. E aí, quantos dias foram transcorridos entre uma visita e outra? Bom, cada semana tem sete, né, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mas quantas semanas nós temos? Uma, duas, três, quatro. Então, eu vou pegar sete e multiplicar por quatro, que vai dar vinte e oito dias, certo? Só que aí eu tenho que contar esse dia, vinte e nove, e esses aqui de baixo, porque não deu uma semana completa. Então, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro. A alternativa é, muito obrigado.